Bom dia a todos, eu sou o Marcelo Piai, responsável do projeto do ventilador pulmonar PPA 10D. O que nós vamos fazer aqui é dar uma ideia de toda a infraestrutura que envolve o equipamento, o próprio equipamento, o funcionamento do próprio equipamento. Então imagina que você tem um hospital, onde é fornecido o oxigênio já umidificado, e ele vai para o âmbito. O âmbito é essa bolsa que fica nesse compartimento. A partir do momento que esse âmbito está com oxigênio, existe um êmbolo, e aquilo que nós estamos abrindo aqui são todos os componentes e peças fornecidas pela PPA. Esse êmbolo está fazendo um movimento de compressão e descompressão. Esse movimento simula uma respiração mecânica para o paciente. Imagina que esse paciente está sedado e entubado. Então é uma respiração controlada, ou seja, a máquina que está fornecendo o oxigênio. Esse movimento de vai e vem é conduzido por um motor brushless, para você ter uma ideia, é um motor tipo de drone, similar ao motor de drone. Então é um motor de alta performance, que nós temos nos nossos equipamentos. Uma central inversora. Esse contexto todo aqui, tanto o motor como a central, é 24 volts DC. O nosso equipamento já vai com duas baterias de 1,3 amperes. Isso dá uma autonomia ao equipamento de uma hora. Existe uma válvula importante, que é uma válvula de pressão, é uma válvula de segurança. E esses dois, duas chaves micro switches, que dá o fim de curso do equipamento. Também são sensores de segurança. A partir daqui, é fornecido um volume de oxigênio, em um determinado fluxo. Existe uma válvula PIP, que é fornecida também pelo hospital. E um ponto onde é coletado o volume, a pressão, e que vai para o sensor de pressão que está aqui dentro. Uma chave liga-desliga. E agora nós vamos mostrar o que nós chamamos de IHM. É a interface homem-máquina. Na verdade, é um display que nós fornecemos para que o profissional da área médica coloque todos os parâmetros. Esses parâmetros que estão sendo colocados aqui, são os parâmetros de teste. Então, a respiração por minuto, 15. É a pressão de inspiração máxima, 32. A relação inspiração e expiração, 1 para 1,9. O PIP, que seria uma pressão de retenção do oxigênio no paciente. Na verdade, é uma leitura. É dessa válvula PIP. O que nós estamos vendo aqui é uma variação em tempo real. Então, o que importa é quando para. Nesse caso aqui, por exemplo, 6 ou 5. E aqui é uma estrutura que normalmente é fornecida pelo hospital. E nós estamos simulando aqui um pulmão. Esse equipamento também é dotado de alguns alarmes. Alarmes de sobrepressão. Alarmes de sobrepressão. Falta de energia. Quando a bateria estiver terminando também. E mais um alarme também é bastante importante que nós vamos ter quando há necessidade de uma manutenção. Quando é movimentada essa tampa, desliga todo o equipamento e soa também um alarme. Porque isso aqui é um processo de manutenção. Agora nós vamos mostrar aqui em logo algumas peças que são fundamentais no equipamento. Essas peças são o embro, que nós vimos lá em movimento, agora de uma forma estática. Ele é que faz a compressão e a descompressão. Ele que vai dar o volume para o paciente. Ele é estruturado em duas guias linear, onde elas ajudam a estabilidade de todo o equipamento. Aqui um fuso que faz, que transforma o movimento de rotação do motor e movimento linear desse êmbolo. Um motor, um motor, que nós falamos de alta performance, 24 volts. Aqui um encoder, que transforma o movimento de rotação em pulso para a central, para ela saber posicionamento e velocidade. E aqui um sensor Hall, que faz toda essa leitura desses ímãs magnéticos. Aqui o cérebro do produto, que é uma central inversora, 24 volts DC, onde toda a movimentação é monitorada por ela. E ela informa para aquele display, onde o profissional da área vai fazer as parametrizações. Algumas outras peças que compõem o equipamento são chapas, conexões e a própria caixa estrutural do equipamento. Obrigado a todos e vamos torcer para que esse equipamento salve vidas.